Música Eleitor de Rio Branco vai ter que ir às urnas para escolher conselheiros tutelares. Lei aprovada na Câmara de Vereadores regulamenta a função e decide que os próximos ocupantes do cargo serão escolhidos pela população através do voto direto. Rio Branco tem 10 conselheiros tutelares. Todos trabalham sem que exista o cargo. Os profissionais que atendem crianças em situação de risco são contratados como cargo de confiança do prefeito. Podem ser exonerados a qualquer momento. O que vai mudar a realidade dos conselhos foi uma lei aprovada na Câmara de Vereadores na semana passada, que será anexada à lei orgânica. A função de conselheiro tutelar será regulamentada a partir do ano que vem. Nós tínhamos eleição no primeiro conselho em 2012. Claro que esse mandato do primeiro conselho termina dia 10 de dezembro de 2012. Mas o do segundo conselho só terminaria ou só termina em 2013. O que vai acontecer? Com a mudança de prefeito, da prefeitura, com o término do mandato do Angelim, dia 1º de janeiro de 2012, os conselheiros iriam ser exonerados. Por quê? Eles são um cargo de confiança. Eles recebem o CC2. Com essa mudança não. O que foi criado com essa mudança na lei, onde a prefeitura, o município de Rio Branco, criou 10 cargos de conselheiro tutelar, por dois conselhos de Rio Branco. Outra novidade na lei é que os próximos conselheiros serão escolhidos através do voto universal. A população de Rio Branco vai votar nos nomes que foram lançados. A primeira eleição será realizada em novembro, assim que estiver concluída a eleição para prefeito e vereadores. Mas para ser candidato ao conselho, a pessoa deve ter trabalhado no mínimo dois anos com programas de atenção a crianças e adolescentes. O candidato também terá que passar por uma prova.